Olá, a Câmara analisou 143 propostas legislativas no ano passado. Desse total, 61 ou quase a metade foram medidas provisórias editadas pelo governo federal. Como elas trancam a pauta depois de 45 dias de tramitação, o número de dias sem votação no plenário chegou a 105. Mesmo faltando quase 3 anos para o fim do seu governo, o presidente Lula já editou 38 medidas provisórias a mais do que Fernando Henrique Cardoso e seus dois mandatos. E é para falar sobre isso que o Palavra Aberta de hoje recebe o deputado Marcondes Gadelha, do PSB da Paraíba. Deputado, como melhorar a eficiência ou a produtividade do Congresso? Olha, só há uma forma de o Congresso se afirmar. É cumprindo as suas funções institucionais. O Congresso foi criado para quê? Em primeiro lugar para legislar, depois para fiscalizar, depois para controlar o poder de bolsa do governo, ou seja, para controlar o orçamento e finalmente para falar, que daí vem parlamento. Infelizmente, muitas dessas funções estão sendo exercidas de uma forma meio truncada, sem maior eficiência. Você veja o caso aí, você falou do poder de legislar do Congresso. Acabou. Praticamente, virtualmente, desapareceu. Toda a capacidade legiferante do Congresso foi usurpada, essa que é a palavra, pelo poder executivo. Existe há algum tempo já uma iniciativa de se tentar mudar, por exemplo, até as regras que valem para as medidas provisórias. Por que isso não vai haver adiante? Tem que mudar a Constituição, tem que tornar a medida provisória uma coisa excepcional, uma solução raríssima. E não a regra, como é o que está acontecendo atualmente. Nós só votamos medida provisória. O ano todo é medida provisória e quando termina um pacote de medidas provisórias, já entrou outro pacote que tranca a pauta e você não bota mais nada enquanto não votar aquelas medidas provisórias. Em resumo, o ano todo é para medidas provisórias. Não sobra tempo para iniciativa de parlamentares. Tem muita gente aí, tem pelo menos uns 15 mil projetos de lei e emendas para a Constituição apresentados pelos parlamentares. Os parlamentares são muito fecundos, são muito prolíficos, eles são muito criativos, são muito engenhosos, estão sempre apresentando soluções, propostas, medidas, mas simplesmente não entram em pauta, não é discutida, porque tem sempre uma medida provisória trancando a pauta. E dessa forma, o Congresso tornou-se apenas um cartório para reconhecer a firma do Presidente da República. O senhor mencionou que a medida provisória deveria ser algo excepcional. Examinar, por exemplo, o caráter de urgência das propostas que vêm do Executivo, seria um dos caminhos para fazer uma seleção, uma triagem? Seria sim, mas esse é apenas um aspecto da questão. Mas eu acho que a natureza da medida provisória, a matéria de que trata a medida provisória, deveria se resumir apenas a situações extremas. Mas está se legislando com medida provisória sobre qualquer assunto, por mais banal que seja. Então, qualquer coisa que dá na telha do governo, ele joga a medida provisória na rua e ela já entra em vigor e deixa o abacaxi com o Congresso. É preciso também, não só ver a questão da urgência, mas principalmente a natureza da proposta. O que o senhor acha viável, por exemplo, que se estabeleçam votações às segundas-feiras, como é a iniciativa agora do Presidente da Câmara? Olha, eu acho muito bom. Eu fui de um tempo em que a gente votava todos os dias, de segunda a sexta, às vezes até sábado e domingo. Era um momento em que o Congresso precisava se afirmar. Por incrível que pareça, era o período da ditadura e logo depois da ditadura nós votávamos continuamente e mais ainda nos reuníamos aqui em Brasília, fora do Congresso, coisa que hoje em dia não há mais tempo, porque você praticamente... a semana ficou muito estreita, de terça a quinta e só sobra tempo para cuidar das questões diretas de plenário e das comissões, mas reuniões fora do Congresso para discutir política, para traçar estratégias, etc. Isso acabou. A convivência de parlamentares também se reduziu muito ultimamente. Você termina o mandato e não conhece a metade dos colegas, porque simplesmente não convive mais. Terça, quarta e quinta as pessoas trabalham e viajam. Então eu acho que a permanência em Brasília seria muito interessante. Mas, insisto num ponto, não é essa a questão, não é a questão do maior número de sessões deliberativas que vai resolver o nosso problema, o problema de o Congresso se afirmar, de ganhar respeitabilidade perante a opinião pública. Não é o número de sessões, mas a substância dessas sessões. Não adianta você ficar numa repetição monótona de sessões só votando medidas provisórias. Aí realmente não sobra espaço para a iniciativa dos parlamentares. O senhor coloca dentro desse mesmo pacote de problemas, por exemplo, o fato de o Congresso não se reunir para apreciar aquelas 900, os 900 vetos presidenciais que estão acumulados nos últimos anos? Também, porque o veto é a outra ponta do processo legislativo. Não se esqueça de que ao vetar um artigo qualquer ou uma lei por inteira, o presidente da República está legislando também. Então, todo o processo legislativo hoje está na mão do Poder Executivo. Inclusive essa questão do veto, estou sabendo que o senador Garibaldi Alves está dizendo que vai reunir o Congresso agora para apreciar vetos. Deus nos ouça. Quer dizer, é uma forma de complementar. Nada contra a posição do presidente Lula, eu pertenço à base aliada, ele simplesmente está se valendo, ele está se utilizando da permissividade da lei. Quer dizer, a Constituição permite, e aí qualquer governante que estivesse no lugar dele faria a mesma coisa como o Fernando Henrique fez, como outros farão se não houver qualquer mudança. Mas o fato é que isso leva a uma desmoralização do princípio secular da separação dos poderes. Então, executivo foi feito para executar, legislativo para legislar e judiciário para julgar. Essa é a concepção ainda do tempo de Montesquieu e que nós agora estamos fazendo uma subversão completa, concentrando o poder de legislar e o poder de executar na mão de um único ramo do governo executivo.